E aí pessoal, bora lá então continuar aqui em Dragon Quest XI, vamos continuar exatamente onde parámos então e vamos ter de ir falar com a Michelle, Michelle que é a sereia. E com certeza ela não vai ficar muito contente. Ainda Gabriel. Aqui? É. Ah, pera aí. Antes de irmos embora, pera, pera. Eu queria comprar aquela arma à Verónica, é verdade. Antes de irmos embora, pera, pera, pera. Acho que é aqui. Ah, olha, eu quero comprar esta arma. Ah, aqui para a Verónica. É isso mesmo. E agora quero te vender a antiga arma dela, a Sederna. Ah, não dá. Ah, mas dá para vender este. Então vamos vender este. Enfim, para já, tá. Não tivermos mais dinheiro, compram-te mais armas para os outros, para os outros nossos companheiros. Para já não vai dar. Ah, infelizmente agora vamos ter de ir falar com a Michelle, não é? Com a sereia. E termos de lhe dar a má notícia. Vai, vai, vai. Segue, 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 segue. Segue aí, maluco. Onde é que é aquilo? Eita, é do outro lado do mundo, não é? É, é, é. É aqui. Oh, peraí. Fizemos a viagem. Boa, fizemos a viagem. Diretamente para lá. É mais rápido. Isto está, coitado. A sereia, até estou com pena dela. A sereia. Há anos que está à espera do... Do amado dela e no fim. É duro, é duro, é duro. Olá, outra vez, meu amigo. Estou tão... Feliz que tenham regressado, ou... Tenham regressado. Já faz muito tempo desde que partiram. Eu fiquei um pouco preocupada. Eu preocupei-me que o vosso navio tivesse afundado, ou que o Kai estivesse partido. É por isso que eu estou a cantar músicas felizes. Para... Evitar, basicamente, chorar. Vocês não precisam de saber disso. A sério. Cala-te. A única coisa que interessa... É que vocês estão aqui e estão salvos. Estão bem e a salvos. Então digam-me. Encontraram o meu Kai? Ele está bem? Será que ele está a caminho de vir para aqui? Para ficarmos juntos? Gabriel. Não, não, não. Ela não pode ficar o resto... O jogo está a perguntar. Mentir a Michelle e dizer-lhe que o Kai está a caminho de vir encontrá-la? Sim ou não? É pá, não. E sinceramente... Ela assim vai passar o resto da vida... À espera de uma coisa que nunca vai acontecer. Acho que isso é... Muito mal de se fazer uma pessoa. A sério. Mentir a Michelle, não. Tiago contra a verdade a Michelle. O meu Kai morreu? Não pode ser verdade. Eu não acredito numa palavra. É... Ridículo. É... Absurdo. Esperem um minuto. O que é isso que estão a segurar na vossa mão? Uma... Rede de pérolas? E... Como é que é o nome daquilo, pá? Amejoas? Tipo conchas. Ok, damos-lhe o véu. Vocês dizem que o meu Kai deu-me isto para usar no dia do nosso casamento? E... Vocês estão a dizer que ele está morto? Não, por favor não. Não pode ser. Eu sei que ele nunca iria quebrar esta promessa. Que ele me fez a mim. Vocês devem estar enganados. Como é que o meu Kai poderia ter morrido? Eu... Cuidei dele? Salvei-o? Eu simplesmente não acredito. Eu tenho de descobrir por mim própria. Eu preciso encontrar o Kai onde vocês o encontraram. E eu vir... Diretamente da boca dele. Levem-me para... Levem-me para Lonalulu. Podemos partir... Vocês podem partir... Enfim, navegar. Eu vou a nadar. O que é isso? Por que é que eu não subo a bordo? Ou a sério? Isso é muito gentil. Mas... Há muito... Tenho de pensar em muito. Eu... Sigo-vos. Eu vou atrás de vocês. Ok. Ela quer ir falar com o Kai. Mas é o Kai o neto dele. Tá? Do outro Kai que... Morreu. História confusa para caraças. Vai, segue aí. Um é o Kai. O outro é o Kai. Toda a gente é Kai aqui. Vai. Sai, segue aí. Se os locais virem uma... Se os residentes locais virem uma... Sereia. Eu vou encher o coração deles com medo. Eu vou ficar aqui escondida. Nesta praia abandonada. E esperar que... O Kai chegue aqui. Peço desculpa por vos pedir. Mas... Tenho um pedido final. Podem por favor encontrar esse homem. E trazê-lo até mim. Tá certo. Vamos lá então. O credo Kai. Kai neto. Não Kai avô. Porque o Kai avô já... Já foi desta para melhor. Está trancado. Como é que nós íamos para lá? Será que é por aqui? Temos uma mini medalha. Temos uma fácil ideia para que serve. Por que eu vou para ali man? Por que eu volto? Não. É por aqui. Esta história da Sereia já está a dar um grande trabalho. Olha lá vai. Onde é que ele agora estará? Será que está em casa dele? Vamos ver. A casa dele era... Onde? Era ali? Acho que é aqui. Aqui sim. Aí está ele. Então deram o véu à Sereia? Sim. Obrigado amigo. Peço desculpa por pedir-te que faças isso por mim. Eu devia dar-te algo... Eu devia fazer algo por ti. Enfim, como forma de agradecimento. Talvez consertar o teu barco. Arranjar-te algumas pérolas, talvez. Apenas diz o que queres. Hã? Tu queres que eu vá contigo para a praia de Saikiki? Por que é que queres ir para lá? Por que é que queres ir para esse sítio tão... Sozinho? Vem! Se é isso tudo que queres, acho que uma promessa é uma promessa. Vamos. Bora. Basta ter uma surpresa. Eu disse que não queria conversas nenhuma com a Sereia. E nós vamos levá-lo até à Sereia, não é? Top. Não é para aqui. O que é que estava à Sereia? Estava aqui. Acho que era aqui. Por que é que me trouxeste aqui? Essa voz... É música para os meus ouvidos. Estava como se fosse chorar. Oh, diz-me que és tu. O meu querido Kai. Sim, eu sou Kai. Eu conheço-te? Sou o Kai, eu conheço-te? O que? Tu és uma sereia? Oh, que estúpida de mim. Oh, que estúpida de mim. Oh, que estúpida de mim. Enfim... Tu não conheces-me, pões-me. Eu não te conheço. Tu não és o meu querido. Não. Eu não sou. O homem que tu amavas, era o meu avô. Mas ele já não está aqui. O meu querido Kai. O meu verdadeiro amor. O que eu adorava. Tu morrestes sozinho. E neste sítio frio. E sozinho. Como eu posso esquecer que as sereias... vivem 500 anos. Ao contrário dos humanos. Sem o Kai, eu acho que vai ser muito doloroso para mim viver. Enfim. Ela obviamente está triste. Obrigado por encontrar o Kai por mim. E foste um bom amigo. E foste um bom amigo. Tentares encontrar o meu amor... Enfim. Pelo mar. Até ao fim. Até ao fim. Você vai encontrar o seu prémio na ilha que nos encontramos. Ela disse que vamos encontrar o nosso prémio na ilha onde nos encontramos. Mas agora que estou aqui, eu não posso voltar. Eu acho que tenho que ficar. Ela está a cantar. Uma melodia que... Enfim. Ecoa pelos... Pelos sítios. Estou esperando por você por tanto tempo. No sol e na tempestade. No sol e na tempestade. Mas finalmente... Vamos ficar juntos. Tens as mãos do teu ovo. Sabes. Tão macias e fortes e honestas. Tens as mãos do teu ovo. Estão macias e fortes. E honestas. As mãos de alguém que nunca iria quebrar uma promessa. A sereia que pise na areia Ou em terra Irá morrer Mas tudo bem Pelo menos estive com o meu amor Uma última vez Diz ela Então ela vai morrer Agora Se eu fosse humano Se eu fosse como eu Talvez pudéssemos viver juntos E que tivéssemos sido felizes Mas eu sou uma sereia Ele é um homem Não há o porquê Perguntar o porquê Perguntar-se Ou questionar-se Ele foi o meu grande amor Mas agora é a hora de dizer adeus Pois é Ela agora já Tipo ela pisou Em terra E agora já não pode voltar a ser sereia Aparentemente Pois desapareceu Exatamente Tipo morreu também Ai que cena triste A sereio Eu não posso parar de pensar Que eu a vi em algum lugar antes Claro Não posso parar de pensar Que uma vez via Algures Claro Foi na cabina Na cabana Do avô Ai que cena triste Mesmo a sereio Que cena mesmo triste A cabana do avô dele é para aqui A cena é mesmo triste Gabriel é triste É mesmo triste Deve ser que o avô dele capintou Se calhar O que é isto? Uma carta? É a escrita do avô É a escrita do avô Querida Desde que me salvaste No dia da grande tempestade O sonho de um dia estar contigo É tudo pelo qual vivi Mas agora acho que esse sonho acabou Desculpa-me querida Mas não posso cumprir a minha promessa Anos depois do meu Parque a fundar Ah ok Eu depois traduzo ao fim Amigos Eita maluco Para aí que isto agora está com um plot twist O que é a história mais triste, mano? O que é a história mais triste, mano? O que é a história mais triste? 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 O que é a história mais triste né? O que é muito risco mais triste. O que é o medo mais triste? deste Kai atual com quem nós falámos é filha, era filha da suposta noiva do outro Kai, do Kai avô, ok? Que acabou por não dar certo e na carta ele pede desculpa a Michel, sempre a amará nunca vai esquecê-la mas que vai ter de quebrar a promessa porque não é apenas mais só ele que enfim, em que ele vai ter de pensar ele vai ter de pensar também naquele bebê que está sozinho no mundo, foi abandonado entre aspas, porque enfim a família toda morreu e ele vai ter de cuidar dela e por isso ele não pôde deixar a bebê para trás abandonar a bebê basicamente e ir viver então casar com a sereia Michel enfim, uma história triste este Kai, o Kai neto acabou por dizer que finalmente compreende o que o avô dele sentia que não era nenhuma maldição como as pessoas diziam que ele realmente amava sereia Michel e enfim sinto muito por tudo não é? e por toda a vida ter sentido que eram rejeitado pelas pessoas por causa do avô quando na verdade o avô dele não tinha feito mal nenhum que as pessoas apenas eram idiotas ok? basicamente coitado a história é mesmo muito triste ai a sério a história é triste man estás bem maluco? peço desculpa por fazer-te passar por tudo aquilo peço desculpa por mim pela minha família obrigado foi por causa de ti que finalmente os meus olhos estão abertos no meu coração eu odiava o meu avô mais do que odiava sereia que meteu a maldição em cima eu enfim sinto-me envergonhado mas agora eu sei a verdade ele não foi amaldiçoado ele apenas estava apaixonado ai mesmo a sério história triste mano ok agora podemos ir então lá para a ilha onde estava a sereia a sereia também coitada acabou por digamos que queria confortar o falecido futuro esposo dela e acabou por morrer também não é? porque ela depois de sair de pisar terra de sair do mar nunca mais poderia voltar ao mar e ela voltou e morreu toda a história a história foi brutal mas mesmo muito triste a sereio uma história mesmo muita triste fogo vai lá a sereio a sereio este jogo é fenomenal muito bom este jogo tem aqui histórias mesmo incríveis ok vamos então até a ilha da sereia e suponho suponho que vamos poder então ir falar com a rainha dos mares bora vamos usar aqui o zoom e vamos já imediatamente para lá aí está um tesouro que ela nos deixou a sereia botarámos uma harpa há uma escrito no fundo do baú Thiago tira-o e começa a lê-lo querido amigo se estás a ler isto significa que eu fui-me embora se realmente tu disseste é verdade eu acho que não posso ficar obrigado por tudo que fizeste por mim e por favor não te sintas triste depois do meu cai tu és o amigo mais querido que eu alguma vez tive eu prometo que eu prometo levar-te para a cidade das sereias e embora não possa estar contigo agora esta harpa irá levar-te lá abaixo vais encontrar uma epá vais encontrar no lado na parte longínqua da ilha como é que é o nome disto whirlpool agora não consigo lembrar do nome em português não consigo lembrar o que é que é uma whirlpool não consigo lembrar amigos enfim vai para lá e toca a harpa para encontrar sua majestade por favor diz à rainha que eu estou feliz agora e que não precisa de chorar eu finalmente vou reunir-me com o meu querido cai talvez talvez um dia nos encontraremos novamente mas por agora adeus tu serás o meu amigo até ao fim sinceramente tua shell que é michelle ai que triste mesmo a sério que história triste ai a sério isto é longe para carasso temos de ir para lá então temos de passar novamente o canal tchau 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 един tchau tchau deixe tchau 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 Ah, vejo! Ok! É isso! Vamos tocar a arpa! Um vórtex de luz! Brutal! Cá estamos nós debaixo de água! Náutica! Ok! A rainbow está a brilhar muito! Parece que uma das orbes estão próximas! Nice! Vamos então à cidade das sereias! Parece um castelo! Crevens! Este lugar é um paraíso veritable debaixo da água! O sítio é um paraíso debaixo da água! Enquanto pensas que já viste tudo! Encontras na cidade das sereias! Podemos respirar debaixo da água? Aquela arpa é mesmo incrível! Acho que podemos descobrir se aquela história sobre a pérola gigante é verdadeira! A pérola gigante é verdadeira! Encontrar a Orban é importante! Mas precisamos falar com a rainha primeiro! Temos de lhe dizer sobre a Michelle! Deve ser ali o palácio! Presumo eu! Que bom! Ok! O comerciante é um tubarão! Brutal! Oh tubarão! O que? Ah! Eles não me percebem! Não podemos negociar com eles porque eles não me percebem! Isso é um banco! Parece que é um banco! Caló! Bom! Me dizia! Realmente eram muita imaginação! Vai dar aqui um save! Contrato com a Rainha A Rainha não está aqui aparentemente Bom amigos Eu vou ficando por aqui No próximo episódio vamos então Falar com a Rainha Dar-lhe as notícias sobre a Michelle E tentar então encontrar a Orbe Que nós andamos à procura Espero que tenham gostado mais do episódio A sério este capítulo Esta história da sereia Michelle Foi extremamente triste Mesmo a sério Enfim amigos Deixem o likezinho Fiquem bem E até à próxima